Boa tarde! Boa tarde! E aí, tudo bom com vocês? Já estou vendo que vocês estão aqui no chat conversando. Boa tarde! Menina, só me digam aí se som, se tá tudo ok. Agora eu vou conseguir parar para tomar meu café. Tá tudo ok aí no som, galera? Errei aqui. Som ok. Então, vamos lá! Então, boa tarde! A Gilceia Marques, a Maria Binkowski, a Márcia de Lourdes Oliveira de Criciúma, a Eliane Simões de Oliveira, a Rosane Schaffer, a Ju Artesanato, a Jusceli, a Adriana Farias, a Joana Dark, Arte com Criatividade da Eliane Trancoso, boa tarde Adriana Barros, nossa Tânia Ribeiro, Bia Chimenez, Ana Lúcia, Kátia, Miriam, Gislene Cliente Rodrigues Moraes, que legal! Boa tarde a todas vocês! Obrigada pela presença! Então, essa semana a gente fez uma maratona de lives, tá gostoso, né? Eu por mim continuo, se vocês toparem, tô dentro! Tá muito gostoso, quero pedir aí permissão para entrar na casa de vocês. Quem não me conhece ainda, eu sou a Drica, eu sou a Adriana Schitz, o pessoal me conhece como Drica, e hoje a gente vai fazer aqui, ó, esse menininho, tá? Eu fiz um anjinho, eu fiz ontem à noite ainda pra vocês, porque eu fiquei, eu tinha prometido que eu ia fazer alguma coisa relacionada a bonecos, né? Então, hoje a gente vai fazer esse anjinho. O molde, gente, não está ainda disponível, porque tá aqui nos meus papelzinhos ainda, tá? Já tá no meu rascunho. Terminando a live, tá? Assim que terminar a live, eu sento ali no computador, faço o molde e disponibilizo pra vocês, tá? Esse molde, ele é gratuito, vai ficar aqui no canal do YouTube, nessa aula, vai ficar gravada, vai ficar aqui disponível no canal, tá bom? É que foi falta de tempo mesmo, foi uma correria e eu vou ficar, mas o molde já agora no finalzinho da tarde vai tá disponível aí pra vocês fazerem, tá bom? Então, não se preocupem. E vai, é, Maria Helena de Belo Horizonte, Lucília Pereira, legal, Lourdes Oliveira de Bariri, interior de São Paulo, Ribeirão Preto, a Rosemary Cândido, boa tarde meninas. Então, gente, o molde daqui a pouquinho tá disponível pra vocês, tá? Ele não está vendo, ele é gratuito, vai ficar aqui no canal do YouTube, nessa aulinha, então, mas no finalzinho da tarde vocês voltem aqui no canal do YouTube que o molde vai estar disponível, tá bom? Se não, eu peço pras meninas mandarem ali pelo Telegram, pelo e-mail, pra vocês. Combinado? Então, tá. Tô muito contente, tô muito feliz de vocês estarem aqui. Hoje nós temos também um sorteio, tá? Porque é sexta-feira, vocês estão aqui comigo, então, eu quero sortear um composê pra vocês, tá? Então, quem participar aí no chat, dizer da onde está, da onde é, né? Basta você participar do chat que as meninas colocam na planilha e vou sortear. Então, aqui no canal do YouTube, quem estiver participando do chat, tá participando do sorteio. Combinado? E antes de a gente começar a aula aqui, eu quero avisar vocês que eu estou fazendo uma Black Friday, Friday, na minha loja, foi, começou segunda-feira, então, vai do dia 8 até a próxima segunda-feira, dia 15. Tá, está tudo com desconto, já tá acabando, porque o pessoal tá gostando bastante, mas tá muito legal. É, eu tenho os meus cursos lá dentro, os cursos de Natal, cursos de bichinho de pelúcia, os cursos de bonecas, com 30% de desconto. Então, se você não viu, dá uma olhadinha aí no site, olha, tem essas peças aqui atrás, tem o Natal Encantado, tem o Natal 3 em 1, tem as botas de Natal, tem o Natal Express, tem os bichinhos de pelúcia, tem o combo das seis bonecas, tem a fadinha, as fadinhas, tem a fadinha Rafa, a casinha encantada. Então, entra no site, lojadadrica.com.br, dá uma olhadinha nos cursos, porque tá muito legal. Além das peças, dos produtos físicos que tem na lojinha, né, na loja que nós estamos colocando. E essa semana, ontem, essa semana não, ontem, chegou o enchedor de boneca, tá? O enchedor de plumante. Chegou o desvira-boneca, tá? Aquele pra gente desvirar. E chegou esse trio aqui, ó, que eu achei muito legal, que são agulhões, tá? Eu vou mudar aqui a câmera. Pra quem quer fazer, quem tá afim de fazer boneca, a gente sempre fala, ah, é difícil de achar as agulhas e tal, então, eu consegui essas aqui, tá? Então, olha, tem uma agulha aqui enorme, olha o tamanho dela aqui, ó. Tá? Ela tem 25 centímetros, tá? Então, o kit vem esses três tamanhos aqui de agulhas, tá? Os três com valor só. Daí, tem esse aqui num valor separado e esse. Ou, tem o combo do kit prontinho ali na loja pra vocês, tá bom? Só pra avisar que eu falei pra vocês que eu ia colocar, é... focar na lojinha ali, tudo que era material pra gente trabalhar, né? Pra fazer bonecas. Então, tem o boleador, tem régua, tem gabarito, tem os tecidos. Hoje, eu vou sortear um dos combos, que esse aqui é o combo 1, é... um composê pra vocês. E quero falar pra... tem esse aqui também, olha que graça. E vou falar pra vocês que já tá assim no laço, os meus kits de cabelo e os meus kits de tecido pro corpo, tá? Então, são sete cores de tecido pro corpo e tem de sete e de dez, é... o kit com sete ou com dez pra cabelos de boneca. Então, corram porque tá acabando e eu tenho muita coisa no estoque, tá bom? Mas, porque tá saindo, assim, vocês não têm noção. E eu fico muito feliz, porque eu senti que realmente vocês estavam precisando de algumas coisas, alguma... alguns materiais. Então, aproveitando que essa semana tem desconto, a partir... na terça-feira já volta o preço normal. Então, se você quiser adquirir, tem até segunda-feira ainda com descontinho, tá? A gente tá correndo atrás, tem coisa que já acabou do estoque, eu tô tentando repor. E tá naquela correria, mas... a gente vai... vai indo, né? E então... e ontem à noite eu falei... como eu falei que eu ia fazer uma live hoje, eu resolvi fazer esse... eu coloquei o nome de anjinho, tá? A gente pode colocar na árvore também, se quiser. Pode pendurar, pode colocar numa guirlanda, né? Eu coloquei aqui na xícara. E na segunda-feira, se tudo der certo, eu quero fazer a anjinha, tá? Então, nós vamos fazer uma live segunda-feira às três. Se vocês estiverem aqui comigo, tá? Se vocês vierem aqui, eu venho, porque segunda-feira é feriado. Mas, se vocês estiverem comigo aqui, eu me disponibilizo em vir fazer. Aí, a gente faz a menininha desse anjinho. Combinado? Então, tá. Eu vou baixar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês que o meu dia foi corrido. Então, até depois, gente... não agora, tá? Provavelmente amanhã. Se alguém quiser o kit do menino, vai ter no site, tá? Mas é que eu não consegui ainda colocar. Então, eu quero fazer a menina e fazer, de repente, o kit do casalzinho. Então, quem tiver, fica de olho que eu vou avisando, tá? A gente vai precisar de um algodão. Aqui eu tô usando um algodão tom de pele pra fazer o corpinho. Um tecido, aquele é um ruivo, né? Acho que é o cobre. Tecidinho de cabelo, né? E aqui eu optei por um verde pra fazer a roupinha, tá? Aí, um pouquinho de... um pedacinho de manta, tá? De R1, R2 ou feltro pra fazer a asinha. Ah, esqueci do tecido da asa. E um tecidinho um pouquinho mais escuro, ó. Eu já vou buscar lá pra gente fazer a asa, tá? Aí, um botãozinho pra enfeitar, um pouquinho de barbante, né? Tinta pra fazer o rostinho. Vou usar o gabarito P. Então, vamos começar pelo corpo, que daí eu já vou buscar o que falta aqui. Então, o corpo, ó. Esse é o corpo, dois braços, né? E a cabeça, tá? Aí, eu vou fazer com vocês aqui, porque como é rapidinho... Aí, eu quero ver se vocês estão aí, se estão participando. Tá todo mundo aí prontinho? Já fizeram a sobremesa do final de semana? Conseguiram já dar uma ajeitada na casa? Não, a minha tá uma bagunça. Aqui da sexta já virou pro sábado uma ajeitada. Hoje, mal deu tempo do café. Ó, vou riscar o corpo, tá? Vou deixar aberto aqui do ladinho. E depois, eu vou fazer uma caixinha de leite aqui. Aqui, eu vou fazer a cabeça uma vez, tá? Cabeça e dois braços. Pode economizar tecido aqui, só pra mostrar aqui pra vocês, tá? Um. E mais um. Eu gosto de colocar no papel durinho, né? O papel mole fica meio chatinho de arriscar. Mas, vamos lá. Não deu tempo, não deu tempo nem de fazer o molde pra vocês. Mas, como vocês estão sempre aqui comigo, daqui a pouquinho, tá? Até o final da tarde, tá? O molde tá disponível aí no canal. Deixa eu liberar aqui. Eu não consigo nem respirar. E agora, eu vou costurar. Então, eu vou costurar aqui no risco. Aqui no risco, né? Aqui eu vou deixar aqui em cima aberto. Aqui eu vou deixar aqui do ladinho. E a cabeça, eu vou costurar tudo. E depois, eu abro um buraquinho aqui, ó. Tá? Deixa eu separar aqui pra gente ir pra máquina ficar melhor pra vocês visualizarem. Beleza? Então, eu vou costurar a cabeça. Deixei pra máquina. Vou marcar minha agulha. Gente, quem me falar que não tem peças pra fazer pra esse Natal, eu vou dar um beliscão no popô, hein? Porque tem peça pra fazer de Natal. Tem os cursos aí com 30%. Não tem desculpa. Pode fazer em até 12 vezes. É menos de uma peça por mês. E vou costurar os braços já. Eu já mostro na outra câmera pra vocês, tá? A gente vai adiantando aqui. Vai devagar. E mais um bracinho. Estão aí, galera? Deixa eu ver se vocês estão aqui. Estão aí? Ó. Meu Deus, até a base tá torta aqui. Agora eu vou recortar. Um pouquinho mais. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vão deixando aí no chat. Que daí depois as meninas me passam. Vão deixando aí o nome de vocês. De onde vocês são pra participar aí do... Do sorteio. Vai ser agora no finalzinho da live. Desta aula, né? E... Ai, vou jogar aqui que eu vou ter que limpar mesmo. Então, vamos lá. Eu mesmo sujo? Eu mesmo limpo? Então, não tem problema, né? Vou recortar. Quem já decorou a casa pro Natal aí? Conta, me conta aí no chat. Se vocês já estão com o pinheirinho aí piscando. Então, não. Aqui eu vou recortar também. Ó. Eu deixei aberto aqui do lado. Tá? Ó. Aqui aberto. E vou tirar aqui, ó. Eu tiro assim, tá? Mas quem quiser ir lá na régua, é um por um. Um centímetro por um centímetro. E vou fazer aqui a caixinha de leite, ó. Junto as duas costuras, tá? E passo lá na máquina. Eu não vou nem mudar a câmera aqui, que é pra rapidinho. Uma costuradinha. E vou para o outro lado. Ficar ruim nesse lado. Vamos para frente, tá? Então, o corpinho eu fiz. Fiz a caixinha de leite. Vou desvirar. E nós já vamos colocar a plumante. Hoje nós vamos fazer todo ele passo a passo aqui juntinhos, tá? Desvirei. Tá aqui. Vamos desvirar o braço. Vou pegar o meu que já tá aberto aqui. Desvirar o braço, o outro braço, o rostinho. Já vamos fazer a roupinha. E depois vocês postem, né, gente? Quem fizer o porta-panetone, posta lá no Café com Drica. Quem fizer agora o anjinho, posta lá. Eu gosto de ver os trabalhos de vocês. Ainda tá aparecendo bastante presépio, um mais bonito que o outro. Eu fico encantada, gente. Encantada mesmo. A gente propõe um desafio aí pra vocês. Vocês participam, vocês fazem. É muito legal. É muito bom. É muito bom ter vocês como amigas aí, amigos. Faz bem pra gente. Vou desvirar aqui. Não tenha pressa que a gente, com pressa, a coisa não funciona, né? Então, vamos devagar. Ó. Então, ó. Fiz o rostinho. Ó. Fiz o rostinho. Tá? Desvirei, né? Por aqui. Os braços e o corpinho, tá? Então, bem tranquilo. Agora aqui vamos colocar plumante. Vou encher. Já vou deixar pronto aqui. Vamos ver se vai ser suficiente. Enquanto isso, nós vamos... Enquanto eu vou enchendo aqui, nós vamos conversando. Deixa eu ver se vocês já prepararam aí a... É... A Rosana. Adorei a loja. Acabei de fazer meus pedidos. Pena que já tem vários produtos esgotados. Olha, e tinha bastante, tá? E tá saindo tudo. Então, assim... A gente vai repor. Mas eu não sei se eu consigo. Tem alguns fornecedores que até... Até segunda eu não consigo repor. Porque vai ter esse feriado, né? Então... É... É... Desculpa, né, gente? Eu... Na próxima, se houver uma próxima, eu me organizo mais. Mas, assim... É... Não esperava isso. Mas tem bastante tecidos de... De corpo, de cabelo, tá? É... Gabaritos, réguas. Tem alguma coisa ainda. Esses kits aqui ainda tem alguma coisa. Veio ontem, mas saiu. Vocês não têm noção. Então... É... Ó... Tô enchendo, tá? Aqui, vou encher aqui também. Cadê meu negocinho? Eu gosto disso aqui. Meu já tá velhinho, já. E assim, ó... Toda semana, gente, criem o hábito, né? Quem gosta de tá sempre dando uma voltinha na loja. Que sempre vai ter novidades. Apesar que eu peço aí pras meninas avisarem vocês, né? Outra coisa. É... Quando vocês participam dos grupos de WhatsApp e no Telegram, vocês podem silenciar o grupo. Então, você recebe todas as notificações, mas não fica fazendo barulhinho aí no celular de vocês, tá? Que eu sei que, às vezes, vocês estão em algum lugar e chega mensagem, né? Mas é que eu gosto de avisar. Então, é... Só coloquem ali, tem como silenciar o grupo, né? Silenciar. Aí fica... Não faz barulho. E depois, quando você tiver a oportunidade, você dá uma espiada no que que a gente tá passando aí pra vocês, tá? E... Eu tô com bastante ideias aqui. Vai ter moldes também, tá? É... Não os moldes... Vai continuar tendo os nossos moldes gratuitos no YouTube e vai ter moldes na lojinha, tá? Dois processos diferentes. Mas a gente vai aí... Fazendo. Então, vou encher aqui. Já vou terminar aqui o... Ó, tem bastante gente. Achei que ia tá sozinha aqui hoje, na sexta-feira, mas não, vocês estão aí. Isso é show de bola. Enchi o rostinho, tá? A câmera hoje tá meio longe. Os bracinhos. Ah, porque é tão ruim quando a gente quer fazer alguma coisa. E a gente não... É... A gente procura, às vezes, a gente já usou tudo que tinha em casa e quer fazer exatamente, né? Com aquele determinado material. Às vezes, é chato, né? Então, a gente tá fazendo isso pra facilitar. Aqui tem o braço. Eu não preciso encher tudo até... Aqui, ó. Deixei aqui uma mãozinha. Tô achando que essa minha câmera tá tão longe. Deixa eu ver se eu consigo arrumar ela aqui. Ó, melhorou, né? Tô vendo que eu tô muito longe aqui. Eu, pelo menos, sou meio cegueta. Eu não enxergo. Eu tenho que tá com a coisa grudada, senão... Para que daí vocês não vêem tanta bagunça. Faltou mais um... Uma pitiquinha de... De plumante. Tá aqui. Já vou fechar aqui meu... Meu mocinho. Bem, então, aqui é só fechar normal, né? Agulha podia ser um pouquinho mais fina. Mas vamos lá. E aí, galera, se vocês estão gostando, né? Lembra de compartilhar. Eu sempre esqueço, mas é legal porque tem muita gente que... Que gosta, que às vezes não tá... Não conhece ainda o meu trabalho, ou... Gosta de fazer, né? Então, se vocês puderem, quiserem compartilhar, por favor, fiquem à vontade. Quem quer participar do sorteio, clica aí no chat, diz de onde é, o que que tá fazendo. Tá tomando café? Já enfeitaram a casa de vocês? Já vou ver ali, hein? Porque eu tenho muita... Eu tô vendo aqui que muita gente já tá com as casas já... Piscandinho já. Aqui no sul, pessoal, é muito de enfeitar as casas e... Enfeitar o jardim, colocar luzes, assim. É bem... É bem legal, assim. O pessoal curte bastante. Não sei se aí na região de vocês também é assim. Aqui Natal e Páscoa, a nossa região tá sempre... Sempre bem encantada, bem bonita. Gente, aqui Timbó é do ladinho de Pomerode, então... É... Na verdade, Timbó é bem parecido com Pomerode, assim. E... Tem muito... Tem o Natal, tem... Tinha mais, né? Depois da pandemia, agora deu uma... Agora, mas esse ano, eu acho que vai... Vai voltar. Ó, aqui, né? Ó, a cabecinha. Eu vou primeiro fazer a blusinha pra depois pregar a cabeça aqui, tá? E os braços, vocês podem tanto costurar, quanto colar, tá? Eu vou colar aqui hoje, se minha cola tiver ligada. Ó, eu dobrei. Dei uma dobradinha, ó. E daí, eu colo aqui, ó. Tá? Eu vou só colar pra gente... Pra eu ser um pouquinho mais rápida hoje. Porque eu tô fazendo aqui tudo do zero. E eu não gosto de me estender muito. Ah, minha cola... Eu vou ligar. Minha cola não está ligada, então eu vou fazer a blusa e depois a gente cola. A blusinha dele. Eu vou fazer de verde. Vou pegar... Ó, gente, é literalmente um rascunho, tá? Assim que eu faço meus moldes, ó. Peguei um papel ali, mediu o tamanho. Achei, ah, não, assim dá. Ó, dois tecidos, tá? Né, dois tecidos vou dobrar. Tem a dobra da costura... Dobra do tecido. E vou... Aí, vocês vão arriscar, né? Eu já vou direto aqui. E tá aqui, ó. Eu fiz uma blusinha solta, tá? Porque ele vai na xícara, queria que ele ficasse... É... Então, aqui, ó. Primeiro eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou costurar aqui em cima. Depois eu vou fazer a barrinha. Primeiro eu vou colocar uma linha verde. Porque se eu costurar de branco aqui, também não vai ficar legal, né? É rapidinho. Vou colocar a minha linha. E vamos pegar um verde. Uma dica legal, quem tá aqui comigo, é... Quando você... Eu sempre uso... Até vou mostrar aqui. Eu sempre uso esse cone grande aqui, ó. Mas esse cone grande eu uso sempre. O bege, o branco, o preto e o vermelho. Eu compro o grande. E cores? Cores? Verde, azulzinho, vários. Então, eu compro dos pequenininhos. Porque a gente usa menos, né? E... E a linha, ela tem uma validade. Tanto que essas minhas aqui já estão bem... Velhinhas. Mas... É... O legal é... As que você mais usa, você compra o cone grande. As que você menos usa, você compra o pequenininho. E eu não estou enxergando. E... E... Passou! Então, ó... Eu vou costurar... Aqui, primeiro. Vou deixar um buraquinho aqui pro pescoço. Tá? Então, vamos lá. Vou pular aqui um buraquinho. Aí... Ó... Deixei esse buraco aqui no meio, tá? Ó... Que eu vou passar o pescocinho dele aqui. Aí, eu vou abrir. Tá? Vinco aqui. Abra a costura. Porque essa costura, ó... Depois, eles já viram... Viram a golinha, né? Da blusinha, já. Tem essa... Ó... Vinco. E aqui, ó... Eu já faço uma barrinha aqui. Aí, tá escuro, né? Mas não tem... Ó... Vou fazer uma barrinha aqui. E na outra manguinha. É... O verde escuro na câmera é ruim mesmo, tá? Desculpa. Aqui. Já vou virar do outro lado. Ó... E, ó... Eu fiz aqui as duas... As duas manguinhas. Eu fiz a barrinha, tá? Agora, eu vou colocar... Direito com direito, né? E vou fechar aqui as laterais, tá? Eu tô no avesso aqui, tá? Eu sei que tá difícil... É... Ver o verde aí, né? Mas vocês já sabem fazer, né? Tem muita gente aí que faz coisas maravilhosas, coisas lindas. Já pensou? Quem tá fazendo... Quem vai fazer uma mesa bem bonita, colocar, né? Uma mesa... Faz uns... Uns desses pra... Pra enfeitar a mesa. Pode colocar do lado uma vela, né? Fazer um arranjo bonito. Eu fico fazendo aqui, fico viajando na maionese aqui nas minhas... É que assim, toda peça que eu faço, eu gosto muito de ficar assim. Onde que eu vou usar, né? Pra que que eu vou fazer? E daí, eu fico... É... Quando a gente faz a peça, você tem que, né? Vou usar onde? É... Qual vai ser o objetivo dela, né? Dessa aqui, é de decoração. Ó, fiz a roupinha, né? A blusinha. E agora, eu só vou fazer uma... Uma barrinha aqui embaixo, pra não ficar assim. E a gente tem que sempre pensar numa peça, pensando, né? Ah, não. Eu vou fazer porque eu quero vender. Ah, eu vou fazer porque eu vou ensinar. Eu vou fazer, mas eu... Eu quero deixar minha casa bonita no Natal, decorada. E aí, eu não tive tempo, mas segunda-feira a gente faz a menina, tá? E deixei vocês olhando pra nada, né? Deixa eu só dar um piquezinho aqui, ó. Debaixo do braço. Ele não fica repuxado. Vamos ver se a cola secou, já. Agora, vamos tirar os fios. E aí, vocês podem colocar também ele com uma estampinha, né? Ó. Então, basicamente, ó. Tá aqui o nosso mocinho. Deixa eu ver se minha cola esquentou. Não esquentou. Acho que sim. Não, tá. Não esquentou muito, mas vamos lá. Vai ter que ser assim. Ó. Aqui. Segura um pouquinho, né? Pra secar. Deixa eu ver se vocês estão bem aí. Quem chegou agora? É... Ó, gente. Quem tá chegando agora, bem-vindas. Tá? O molde, gente. Eu já expliquei aí pra quem... Quem chegou no horário. Que daqui a pouco eu disponibilizo. Acabando a live, tá? Eu vou sentar ali no computador e vou fazer pra vocês. Sou eu que faço o molde. Do meu jeitão, né? E eu não tive tempo hábil pra fazer, pra disponibilizar agora, antes da live. Tá? O molde é gratuito. Não precisa comprar. Tá? Quando eu falar aqui... Quando eu fizer alguma coisa com o molde pago, eu aviso antes. Mas assim, os simples do canal do YouTube são gratuitos, tá? É um presente aí pra vocês. Ó, tá vendo que eu já fiz aqui, ó? Botei a blusinha, né? E agora, vamos costurar aqui. Então, quem chegou agora, tá? É... O molde, no finalzinho da tarde, comecinho da noite, mais tardar, tá disponível no canal... Aqui embaixo desse vídeo. Então, você vai no canal do YouTube, no meu canal. Vai lá, aula do anjinho na xícara que eles colocaram, né? Vai ali, clica lá, que o molde vai tá lá. Ó, agora eu vou achar aqui o lugarzinho mais redondinho, aqui tá mais bonitinho. E vou costurar aqui, ó. Tá? Então, vocês vão me perdoar, mas sexta-feira foi corrido. Então, eu gosto sempre de disponibilizar antes. Hoje foi uma exceção, tá? Então, me perdoem. Só terminando aqui, eu já faço o molde e disponibilizo pra vocês, tá? Vou dar uns pontão aqui, ó, bem... Porque aqui vai o cabelo, então, não tô muito preocupada, tá? É só pra segurar mesmo, ó. Tá? Costurei, tá o rostinho ali. Vou arrematar. Aí, aqui na blusinha dele, eu tinha um botãozinho aqui. Já sumiu também. Eu coloquei um botãozinho, ó. Um botãozinho de estrela com barbante rami. Eu vou buscar lá o tecido... O tecido da asa, pera aí. Deixa eu pegar meus retalhos aqui. Deixa eu ver se vai dar este aqui. Cadê o molde da asa? Aqui vai dar, acho. Tá. Então, a asa, ó. Eu vou pegar um tecido duplo, tá? Vou pegar um pouquinho de... Vou pegar um pedaço pequeno de manta. Aqui eu tô usando a R1. Pode ser R2, pode ser feltro também, tá? Quem tem dificuldades de achar aí uma manta. É só pra ela ficar mais durinha, mais encorpadinha, tá? Aí. Vai riscar. Esse meus moldes aqui, molinho. Mas aqui, ó. É pra vocês verem que não precisa ter aquele esmolde chique, não, pra fazer as coisas, tá? Pode ser num papelzinho molinho também, que se tiver vontade, sai. Por isso que eu digo. Se você tem vontade, se você tem foco, você faz com o que você tem aí, tá? As coisas que a gente compra... Aqui eu vou abrir um buraquinho, ó. Pra depois desvirar. A gente compra o que facilita, né? Deixa a vida da gente bem mais fácil. Mas... Não é porque eu não tenho... Ah, agora eu tenho que tirar esse verde daqui. Eu vou costurar com o verde, senão a gente vai perder muito tempo. Mas não costure. Costure com a cor do tecido, né? Vou costurar tudo. Então, ficou a manta embaixo e os dois tecidos em cima. E aí... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ok, costurei, tá? Ó, costurei, tá? Mas costurem com a cor do tecido, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão me perguntando. A asa pode ser de feltro? Pode, tá bom? Ana Lúcia, na loja da Drica tem o boleador? Tem sim, tá? É pra ter ainda, se não acabou, mas tá em acessórios, tá? Na loja, gente, tem... Enquanto... Ó, eu vou só recortar. Então, tem assim, quando você entra na loja tem tecidos, é uma categoria lá, né? Acessórios, daí os acessórios, entra agulha, o boleador, é... Os gabaritos, régua de cabelo, é... O que mais que tem? Agora me fugiu, mas assim, tudo que é de material, assim, de ferramentas, tá? E daí tem o módulo cursos, tá? São os meus cursos, que são com acesso vitalício, que até segunda-feira estão com 30% de desconto. Depois não tem mais, tá, gente? É a única vez que a gente abriu essa exceção. E os cursos voltam pros seus valores normais, certo? Então, quem quer fazer, tá lá. Tem os cursos, principalmente os de Natal, né? Que os de Natal é... Tem um de Natal que é três Natais em um, né? Três. Eu devia ter cortado... Ó, esse aqui tu corta antes, porque eu só quero um tecido. Ó, e agora eu vou desvirar por esse buraquinho aqui, ó, tá? Eu só cortei em um, tá? Ó, manta, tecido direito com direito, cortei no buraquinho e vou desvirar. E o material, gente, que esgotou agora, alguma coisa já não tem mais, daí a partir da outra semana vai ter, tá? Já coloquei pedido, já fiz pedido, mas não sei se chega a tempo até segunda-feira. Se chegar, a gente vai avisando. Oxi, deixa eu costurar aqui de novo que eu cortei. E a gente resolveu fazer essa semana aí com esses descontos e deixar esse final de semana pra que vocês pudessem ter tranquilidade de entrar no site, de olhar os cursos, né? Olhar as coisas, né? Pra vocês. Principalmente os cursos, né, gente? Que 30% é um baita desconto, tá? E o curso é com acesso vitalício, é tudo pelo Hotmart. É exatamente os meus cursos, só que é o meu curso, né? Mas tem esse baita desconto aí que é um presentão aí de final de ano pra vocês. Aqui eu vou desvirar. A asinha ficou bem. Aí o certo é passar, tá? Desvirar, passar e passar uma costura em volta. Eu vou mostrar ali no outro. Eu não vou passar aqui, porque eu tô sem a... Ficou duro pra virar aqui. Mas eu sou teimosa, né? Diz que teimoso é quem teima com alemão, né? Então... Depois eu vou arrumar, tá? Então eu vou lá, vou passar bem bonitinho, ó. E depois que eu passar, ó, vocês vão lá e passem uma costura em volta. Tá? Ó. Vou passar de uma costura em toda a volta. Eu não vou passar essa costura agora, porque eu tô com a linha verde e aí vai ficar muito feio. Bom? Então tá aqui, ó, a asinha. Ó o botãozinho que eu falei pra vocês. Esse botãozinho também nós temos ainda, eu acho. E vai ter muita coisa nova também, tá? Vai vir bastante botões diferentes, tá? Vindo bastante coisa nova. Aqui não deu tempo mesmo. Não imaginava aí que vocês iam gostar tanto. Então assim, fico muito feliz. Ó. Aqui o botãozinho você pode... Ou colar, ou costurar, né? Eu vou colar aqui só pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau, tchau. E depois a asinha eu venho aqui atrás, depois que ele tá pronto. E colo também. Pode colar ou costurar. Tá? E vamos pro cabelinho. O cabelinho... Eu peguei aqui um tecido de cabelo, tá? Mais avermelhado, eu queria que fosse mais ruivinho. E vou dividir aqui em três, mais ou menos, ó. Então a tira que eu tenho aqui é cinco centímetros por um e quarenta, tá? Que é o... Que é o... A largura do tecido. Aí já me perguntaram, Ah, com trinta centímetros quantos cabelos dá pra fazer? Se for esse aqui, dá pra fazer... Trinta... Nossa, dá pra fazer quantos cabelos, um monte? Trinta... Trinta cabelos? Quinze cabelos? Não? Perdi nas contas aqui. Vou alinhavar no meio, tá? Então aqui no caso, trinta centímetros de cabelo, dá pra fazer muito cabelo. Dá pra fazer dois, quatro, seis cabelos, né? Ó, daí alinhavo aqui bem no meio, tá? Se você quiser, pode vir aqui passar, fazer um risquinho no meio. Eu vou só fazer aqui que é... E vou alinhavar. Alinhavar. Alinhavando. Já respondo, eu tô vendo que vai... Tá aparecendo bastante pergunta. As meninas tão me passando aqui. Já respondo vocês. Deixa eu só ir... E, ó, tá? Então, alinhavei. Pra tirar aqui minha agulha. E agora aqui, a gente pega a tesoura, tá? E, ó... Picotando, tá? Aqui é manual mesmo, ó. Um... Meio centímetro. E você vai fazer isso em todo o cabelo aqui. Vamos rapidinho, vamos... Quero colar nele. Só cuida pra não cortar ali o... O fio que a gente pespontou, tá? Tá? Riramos. 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 Vamos lá. Quase, quase. Ok? E aí, vocês vão com muita paciência, pega a tesoura, tá? Ó, eu quero fazer uns enroladinhos aqui, ó. Deixa eu ver se é o zoom. Opa! Olha como é que ele vai ficando, ó. Todo enroladinho, olha que graça, tá? Então, a gente vai fazer isso no cabelo todo, né? E todas essas tirinhas aqui, ó. Olha como é que ele vai ficando. E é isso que vai deixar o seu bonequinho bonito, o seu anjinho bonitinho, tá? Por isso que eu coloquei cinco centímetros aqui, ó. Pega a tesoura, que nem a gente fazia... Lembra aqueles que a gente fazia, fechava presente? Como é que chamava aquele negócio? Agora me fugiu, ó. Ó. Aí, o legal é você fazer em todos eles, ó. Então, por isso que agora aqui, ó. Aqui agora é paciente. Olha que graça que vai ficando, ó. Tá? Faltou uns aqui atrás, ó. Vem aqui e puxa, ó. Então, se você fizer isso assim, todo o cabelo, vai ficar bem bacana, tá? Eu não consegui deixar pronto, mas eu vou mostrar ali como eu vou colar. Que o bonito é você fazer isso aqui agora, né? Vai desfiar um pouquinho assim, ó. Vai, tá? Depois não sai mais. Mas na hora que você tá puxando, ele dá uma desfiadinha assim. Mesmo sendo esse tecido, ó, próprio pra cabelo. Tá? Olha só. Ele fica muito bonito. Olha só. Ó. Ó. Aqui ele tá normal e aqui ele tá crespinho, né? Fica lindo. Aí, gente, eu faço da seguinte forma. Eu, depois que eu fiz tudo isso, eu vou, é... Franzir ele, tá? Ó. Quando eu franzir, ó. Aqui você já vê a diferença, ó. Ó. Aqui ele fica reto, ó. Aqui ele fica todo crespinho, sarapicadinho, né? Fica uma graça. Aí, o que que vocês fazem? Depois que fiz isso, tá? Então, franzi tudo. Fiz tudo os cachinhos. Dei uma franzida. Eu venho e colo assim, ó. Tá? Ó. Então, eu vou colar aqui atrás, venho, colo, colo, colo. Ó, não precisa ser tão... Que eu tenho que dar uma volta, ó. Tá? Tá vendo? Ele vai ficar assim. E depois, você vai juntando aqui, ó. Tá? E fecha aqui atrás. Eu teria que tá com ele cachadinho pra ficar bonitinho. Eu vou fazer o rostinho e depois, se der tempo, a gente termina, tá? Ó, mas ele vai ficar assim, ó. Olha só. Tá? Então, daí, pra colar, ó. Eu... Juntei as três tiras. Cinco, né? Pelo 1 e 40, dividi. Fiquei com três faixas, né? Alinhavei no meio, picotei. Puxei com a tesoura, né? Todos eles. Vou fazer todos eles. E depois, eu venho... Não precisa ser tão fechado assim, ó. Então, você vai colar aqui, ó. Onde tem o alinhavo, tá? Então, vou colar aqui, ó. E vou dar essa volta. Tá vendo que ficou grande demais, então? Nós temos que colar aqui, que cubra essa cabeça dele, ó. E aqui, ó. Pra não ficar esse co... Você vem e faz um... Ó, um meio aqui, ó. E depois, você junta essas partezinhas aqui, tá? É bem tranquilo, bem facinho de fazer. E depois, pro rostinho... Eu já vou mostrar no outro lá, tá? Eu usei... Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. E o meu nem tá tão sarapicadinho assim, porque ontem eu tava... Já era... Onze horas, eu tava bem cansada. Não, não era onze horas. Eu terminei ele antes. Onze horas eu tava... E aí, gente, depois que ele tá com o cabelinho aqui, tá? Eu usei o gabarito P, tá? Ó, o meu P, esse do rostinho. E é aquele mesmo esquema, né? Deixa eu botar aqui. Fazer o olho. Sobrancelha. Aqui eu fiz um narizinho. E a boca eu quis fazer só meia boquinha, tá? Não fiz todo esse do gabarito, ó. Tá? Aí, pintei. Vamos lá pro nosso lapizinho. Eu gosto bastante de usar o lápis. É lápis de cor de criança normal, tá? Esse que tem na... Que a criançada usa aí. Vou pintar de preto. E nós já vamos para o sorteio, pra resposta das perguntas. Quero ver quem tá aí comigo. Eu tenho que fazer o molde ainda, gente. Vocês não sabem que eu tenho que fazer o molde ainda. O dia só acaba depois que o molde estiver na mão de vocês. Deixa eu secar um pouquinho. Ah, também não tá na tomada, mas vai secar. Então, já vai fazer o molde ainda. E aí, eu vou fazer o molde. E aí, eu vou fazer o molde ainda. E aí, eu vou fazer o molde ainda. E tá aí, deixa eu pegar aqui, a canetinha. O branquinho que dá tudo, tá quente aí, né, essa. E a tinta branca. E aí, ó, se já tivesse com o nosso cabelinho, ó, tá, eu vou colar ele aqui, ó, tá certo? Oxe, a minha bagunça que tá aparecendo. Ó, corpinho, tá? Aqui eu usei uma xícara, coloquei um lacinho, tá? Aí vocês vão colocar conforme a decoração de vocês. Colei o cabelo e colei as asinhas, ó. E tamo com o nosso aqui quase, quase, tá? Perguntas, vamos lá. Boa tarde, é costurado ou é colado ao redor da cabeça? Sandra, é colado, tá? Eu tô colando aqui, se você quiser costurar, pode costurar, vai dar mais trabalho. A Ju, a Ju Artesanato tá perguntando, os preços da loja já estão com os descontos? Já, já está com os descontos, não precisa colocar cupom, tá? Tanto as peças da loja, quanto os cursos, você só clica lá, você vai, os produtos da loja vai tá lá de tanto por tanto. E quando você entrar nos cursos também, tá? Quando você for lá pra página do Hotmart, tá? De tanto por tanto, tá bom? Já tem os descontos lá pra vocês usarem. A Lumineira, quantos centímetros de largura para o cabelo? Cinco centímetros, tá? Eu peguei uma tira de 1,40 por 5 centímetros, dobrei em três, né? Pespontei no meio e picotei. Que cola quente você usa, Drica? Eu uso aquela do bastão grande, tá? Eu já tenho há anos, é esse aqui, ó. Ele é um bastão pra colar, é, profissional de fechar, de fechar caixa. Eu cansei tanto daquelas pistolas pequenas que eu comecei a comprar, usar essa aí. É, Edna Moreira, eu nunca fiz cabelo de tecido. Que tecido é esse? Esse, Edna, esse é um tecido específico de cabelo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai! Eu tenho aqui, ah, eu tenho atrás de mim também. Ó, ele tem várias, várias tonalidades, tá? Ele é aquele cabelo que a gente faz quando a gente quer fazer caixinhos, tá? Você consegue fazer cabelo com os outros tecidos? Consegue. Só não consegue fazer esse caixinho que eu fiz aqui, aquele caixinho nas bonecas, né? Na segunda-feira eu vou fazer a menina dele, tá? Então, já anotem aí a live de segunda-feira às três horas. A gente vai fazer a anjinha, tá? Na xícara. E aí eu mostro o cabelinho enroladinho pra vocês, tá bom? Mas é um tecido específico pra poder fazer esses caixinhos, certo? A Tânia tá perguntando se vai ficar disponível no YouTube. Vai sim, Tânia. Acabando a live aqui, fica no YouTube. E mais no finalzinho da tarde o molde fica aí abaixo pra vocês, tá? A Simone tá me perguntando qual que é o tecido da asa. Eu usei um tecido de corpo. É o tecido de corpo num tom mais escuro. Acho que é o tom 3 esse aqui, se eu não me engano, tá bom? A circunferência da cabeça. Eu já passo o molde pra vocês, gente, que agora aqui eu não tenho onde medir, tá bom? Se eu quiser pôr perninhas no anjinho, qual medida devo cortar? Aí você vai pegar o molde dos bracinhos e vai aumentar um pouco no comprimento pra ficar proporcional, tá bom? Eu vou disponibilizar o molde cinza e zilá daqui a pouquinho, tá? Qual o tamanho da minha xícara? Ai, eu não faço ideia, mas ela tem... Jesus, vamos ver aqui se tem alguma coisa pra eu medir. Deixa eu pegar uma fita métrica, peraí. Ao vivo e a cores é assim, galera. A minha xícara tem... 26 centímetros de diâmetro. É uma xícara antiga, tá? 26 de diâmetro por 6 de altura. 26 de diâmetro. É a xícara de café, normal, tá? Mas eu acho que até o canecão fica legal. Uma ideia, se vocês quiserem colocar naqueles canecão que tem de Natal já decorado, daí você coloca um pouco de plumante dentro da xícara, que daí o anjinho fica mais pra cima, tá? Fica legal também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir aqui pro chat aqui. Meu Deus, coloca o meu celular pra despertar no horário da sua live. Que legal, fico muito feliz. Almira Fernandes. A Lucy Ferreira, posso fazer o cabelo de lã cacheado? Pode, lógico que pode. Faz aquele que eu ensinei de enrolar no palitinho. De tranquilo. Fica muito bonito, tá bom? Meracizum Luca. Você tem tecido de boneca marrom? Tem os dois tons de marrom, tá? Eu tenho esses dois aqui, ó. Esse aqui são os tecidos de corpo, tá? Eu tenho esse bem escuro e esse aqui, ó. Os dois que a gente faz pra boneca negra, tá? Fica muito bonito, ó. Esses são os tecidos que eu tenho de corpo. E esses são os tecidos aqui, ó. Que tem de cabelo, tá bom? Tem essas dez cores aqui. Vocês podem inventar, reinventar, fazer muita coisa legal. Tá bom? Que legal. Então, gente, eu quero dizer o seguinte pra vocês. A gente já vai fazer o sorteio pra quem participou aí no chat. Se vocês gostam das minhas lives, se vocês gostam dessas aulas, compartilha com quem precisa, com quem vocês acham que gosta, né? Que é sempre bem-vindo a novas amigas. Tudo que tá aqui no meu canal é gratuito, os moldes também, tá certo? E agora a gente tá com a loja, lojadadrica.com.br. Onde essa semana, do dia 8 ao dia 15, eu fiz aí uma semana de promoções. E toda loja tem até 30% de desconto. Então, tem produtos com 10, com 15, com 20, né? E os cursos, os meus cursos que estão na loja, estão com 30%. E isso vai, gente, só até segunda-feira, meia-noite. Depois acaba. Eu decidi dar esse desconto agora, nessa semana, porque eu queria dar um presente pra todo mundo que participa comigo durante o ano todo, né? Quem tá sempre aqui comigo. E muita gente, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade e precisava de um precinho mais camarada pra poder entrar nesses cursos e tal. Então, a gente, eu conversei com a equipe, a gente deixou em 30% aí. Você pode parcelar em até 12 vezes. Então, o curso de Natal, que é o mais caro, que tá ali, que é o 3 em 1, ele tá 400 e pouquinho, você pode fazer em 12 de 40 e pouco, sabe? É bem tranquilo. Eu digo que com uma pecinha você tira todo o seu investimento. Tem o curso das pelúcias, que na live de segunda-feira eu mostrei, que com um único ursinho, um ursinho, você vende ele a 130 reais. O curso custa 137 reais. Então, quer dizer, se você vender um único urso, você já pagou o investimento e você tem mais nove pelúcias pra você fazer. Deixa eu ver se eu tenho eles por aqui. Aqui, ó. Esse ursinho aqui, olha que graça. Então, se você fizer esse ursinho aqui, tem nove pelúcias assim. Então, se você fizer um só, você já tira todo o investimento do seu curso. Então, isso é muito bacana. É uma oportunidade única, tá? E eu tenho certeza, assim, ó, que todas as pessoas, todas que fazem os cursos, não é porque sou eu que dou o curso, mas é que eu uso uma metodologia, a gente trabalhou bastante pra conseguir alcançar isso e transforma muito as pessoas. As pessoas se descobrem, as pessoas começam a fazer pra dar no começo, depois acabam fazendo disso uma renda extra. Então, é muito bacana. Eu já vi muita gente nunca ter costurado e hoje tem ateliê, tem loja online, tá nas mídias ou faz, tá assim, abarrotada de encomendas. Então, esse é o meu jeito de poder passar isso pra vocês, tá bom? E eu gostaria muito que quem gosta, quem quer, vai dar uma olhadinha, dar uma espiadinha, principalmente nos de Natais, porque daí eles não voltam mais. E com 30%, é um preço muito camarada. Tem o Natal Encantado, que é o Natal mais barato, mas também que são mais de 11 peças, lindíssimo. Tem alguns aqui atrás, aqui no estúdio. Então, tem bastante coisa bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, a proposta foi deixar esse final de semana aberto pra vocês terem tempo, de repente, depois, no sábado, à tarde, que você tenha uma horinha ali tranquila, vai no seu computador, no seu celular, dá uma espiada na loja, vê o que que tem, o que que não tem, né? Eu tô aí aberta às sugestões pra gente melhorar também. E dá uma olhada, principalmente, nos cursos que estão lá, que esses cursos aí, eu tenho certeza, eles têm acesso vitalício e você vai levar isso pra vida toda, tá bom? É um investimento, mas eu digo assim, é um investimento em você. Se presenteie, dê isso pra você, que você vai colher muitos frutos deles, né? Isso é muito gostoso, tá bom, gente? Então, eu quero agradecer imensamente vocês aqui comigo. Aproveitem, né, essa Black Friday até segunda-feira. Segunda-feira, eu quero convidar vocês, às 15 horas, nós vamos fazer aqui a anjinha na xícara, tá bom? Eu nem fiz ela ainda, mas eu já tô com ela na minha cabeça. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, segunda-feira, às 15 horas, põe o celular aí pra despertar. Eu sei que é feriado, mas eu acho que os parentes já foram após o almoço e a gente vai conseguir aí se divertir, tá bom? Então, quem puder, vem comigo aqui. Quero ver a sorteada. A sorteada, vamos lá. O lápis não sai quando lavar? Ângela, não, tá? O lápis é bem unzinho pra sair. Mas caso saia um pouquinho, você vai lá e pinta de novo. Mas não sai não, tá? Tenta tirar um lápis de uma blusa. É ruim quando a gente... Quando a gente quer tirar, a gente não consegue. Tá certo? Sorteada de hoje vai para... Santos, São Paulo. Eliana Simões de Oliveira. Eliana Simões de Oliveira. Rita de Cássia Simões. Deve ser a mesma pessoa, né? Eliana Simões de Oliveira. Santos, São Paulo. Então, parabéns, Eliana. Você vai receber na sua casa esse kit aqui. Esse kit composê, tá? São dois tecidos de cinquenta centímetros cada um. Então, tem um metro de tecido. Dá pra fazer bastante coisa bonita. Então, você depois me manda no e-mail o seu nome, endereço, telefone e CPF, né? E o CEP, bem certinho, pra que a gente possa mandar aí pra sua casa o seu presente, tá bom? E as demais, quero agradecer de coração, quero agradecer todo mundo aí nessa sexta-feira, tá aqui comigo, firme e forte. Daqui a pouquinho, gente, eu já anuncio aí, a hora que o molde estiver disponível, eu anuncio pra vocês, tá bom? Mas aí, mais uma horinha, o molde tá liberado pra vocês, tá bom? É só o tempo de eu fazer ali no computador. Gente, um grande beijo, muito obrigada. Não perco as promoções da loja, da drica.com.br e principalmente os meus cursos que estão com trinta por cento de desconto. Eu tenho certeza que você não vai perder, tá? Então, bora lá. Acesso Vitalício e pode parcelar em até doze vezes. Conto contigo. Um grande beijo.